A gente, pela cor, a gente sofre isso de alguma forma, de uma forma ou outra, todos os dias, né? Pela cor, pelo boné que a gente usa, pela roupa, que não é uma roupa de grife... Cabelo! Já chegaram em mim e falaram assim, você não acha que os negros às vezes exageram? Meu filho ficará aí sozinha sem o meu amor, agora não adianta lamentar, estupagou o osso e não deu valor. Paga o velho assim, eu quero chegar lá, você vê que o caminho não é tão assim. Tô em paz, tem demais, aprendi primeiro ver, se amar faz pensar...